Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui com uma super manada de sentinelas e estamos indo a um objetivo mútuo que é justamente a área dos ninhos. Vamos correndo aqui... Ih rapaz, a gente tá sendo seguido? Não, a gente não tá sendo seguido. É muita alegria. Ok, beleza. Vamos correndo aqui, tentar chegar o mais rápido possível. Eu já tô ficando com sede e daqui a pouquinho a gente vai precisar comer e a gritaria rola solta aqui, chamando a atenção de tudo. Eu tô achando muito perigoso. Vamos lá. Ih rapaz, o que é isso? Uns correram aqui pro lado, até fiquei com medo agora. Mas tudo bem, pelo que parece, tá tranquilo a coisa. Caraca, pare de gritar, velho. Tá uma gritaria louca aqui. Eita, nós soltamos uma pedra aqui, nem vi a pedra. Que desgraça. Tá, agora eu tô me aproximando de volta a manada aqui. Acabei, por causa da pedra, me afastando um pouco. Aí ó. Pronto, beleza. Tamo junto. Bora lá. Eu tô com medo de que, tipo, algum predador possa chegar agora com essa gritaria toda. Com certeza algum predador vai chegar. Ali tá, galera. Eu não posso me perder também. Porque eles entram no meio do mato e eu acabo não enxergando nada. Nossa! Aí, pronto. Cara, quase quebrei a perna ali. Aí, ok. Chegamos aqui. Bora, 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 bora. Não dá pra parar. Caraca, o maluco... O nosso líder tá tomando uns caminhos meio loucos, né? Meio perigoso. Mas tudo bem. Vamos correndo na fé aqui. E torcer pra não quebrar a perna ou falecer direto. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Por enquanto tá bem tranquilo. Além dessa gritaria, que me deixa praticamente surdo, tá de boa. Cadê a galera? Peraí que eu me perdi, velho. Ah, não. Tão ali, ó. Caraca, eu achei que tava indo pro outro lado até. Eu estou ouvindo agora um Triceratops gritando a distância. Ó, de novo. Meu filhotinho, pra lá. Peraí que o pessoal foi comer. Seria bom a gente aproveitar e tomar água, porque ali tem um pântano. Comer até a gente nem precisa. Tá bom, eu vou dar uma mordida. Vamos lá. Comida? 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 Só pra morder mesmo. Uma beliscadinha na comida. Agora vamos lá pegar água. Eu acho que o treco tá por aqui, ó. Será que tem algum bicho indo pra cá? Eu sei que eu escutei de Lofossauro bem baixo pra lá, ó. Ó. Que treco é esse, velho? Não consigo identificar o bicho. Isso aí não é Triceratops. Tá, esse é. Mas o outro não. Tem outro bicho aqui. Está com medo? Mas esse pessoal gosta de gritar, sério mesmo. Vamos correndo aqui ainda. Depois que a gente se saciou com aquela água deliciosa, seguimos viagem agora rumo ao nosso objetivo. Claro que ainda vai ter algumas paradinhas, provavelmente pra comer, tomar água e também descansar, principalmente isso. Tem vários drills aqui conosco que me deixa bem feliz. Até porque eu sou um drill macho, então a gente vai poder seguir a liagem, infelizmente. Que isso? Caraca, velho. Os galimimus começaram a correr pro lado. Eu achei que tinha um bicho ali pegando todo mundo. Mas não. Estamos bem. Até que não apareceu nada por enquanto. Só sons mesmo. Mas claro que isso só significa que a gente tem que ficar cada vez mais atento. Abre o óleo. Vamos indo. Deixa eu ver. Pra cá será que vai ter alguma coisa? Vamos correndo aqui. Ó, cuidado aí, galera. Tipo, pode ser que alguém quebre a perna também, sei lá. Mas vamos correndo. E os caras não param, velho. Toda hora gritando. Até atraiu agora que eu escutei, ó. Escutei um bicho de longe. Vamos ver. Ó. Tem um galimimus perdido lá atrás. Vamos indo. Corre, galera. Corre. Mas eu ouvi também um predador aqui na frente. Ó. Ih, rapaz, todo mundo parou. Eu acho que eu vi alguma coisa ali na frente. Eu não tenho certeza. Parecia ser aqueles giganotossauros que estavam gritando. Deixa eu ver. Procure aqui, ó. Vamos dar uma olhada. O legal é que a manada tá indo em direção a eles. Ah, não. Eu sou triceratops. Porra, não sabia. Ah. Ah, eu achei que eram os giganotos, velho. Mas são trice. Ó o apelidinho, trice. E aqui tem o Diablo. E aí, tudo bem? Eita, eita, eita. Ô, louco, velho. Tão caçando a gente? Que isso? Triceratops é agressivo? Ó o camara, ó o camara. Passamos do lado do meliante. Camarinha. Aí, vambora. Olhando em volta aqui pra ver se não tem nada. E o triceratops expulsou a gente do ninho deles ali. Eu acho que é por isso da agressividade. Mas vamos correndo aqui bem facerito no meio da galera. Ah, eu acho que a gente tá safe. No final das contas, eu acho que na verdade não era um giganotossauros. E sim triceratops. Eu acho que eu confundi. Desculpa aí, galera. Meus ouvidos aqui já estão velhos. Mil perdoens. Desculpe. Mas vamos indo. Será que a gente tá chegando agora perto, finalmente, do nosso objetivo? Pode ser que sim. Vamos correr pra cá. Tô precisando comer um pouco. Aí, ó. Ah, isso aí é triceratops. Opa, chegando aqui. Vamos comer. Aí, ó. Pronto. Hum, hum. Gosto de galinha. E seguimos viagem agora rumo ao desconhecido. Porque agora eu já nem sei mais aonde o nosso líder quer levar a gente. Na moral, o nosso líder é aquele galho dourado ali. O Golden. Ele tá indo pra onde, velho? Ah, começaram a dançar. Ah, tá. Fortnite aqui. Será que é aqui o nosso objetivo? Não, ele voltou. Tá trolando a gente, velho. Que isso? Trollei! Estamos retornando agora pra aqueles triceratops amigos. Que quase dizimou metade aqui dos drills. Pelo menos queriam dar cabeçada na gente, né? E ó os triceratops ali olhando pra nós. Um já tá gritando até. Opa! Vou dar um grito também. E aí, triceratops? Vambora! Eles tão gritando, ó. Muito lindo. Bonito! Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter que ligar Night Vision aqui. Ativar os nossos olhos brilhantes. Pra poder enxergar. Ali na frente eu tô vendo ainda os galimimos. Tá todo mundo correndo bem faceiro. Mas sei lá, né? Daqui a pouco vai ficar escurão. Não me diga! Vou ligar Night Vision agora. Aí, beleza. Meus olhos! Ih, rapaz. Chegou o Uta aqui, véi. Tá todo mundo correndo. Eita, nossa. Cadê o Uta, véi? O Uta tava aqui. Caraca, o Uta tava aqui, véi. No meio da galera. Eita, nossa. Corre, corre, corre. Cadê o bicho? Só vi todo mundo correndo pro lado e pro outro. Eu não sei exatamente onde é que tá o pessoal agora. Eu vou seguindo esses drills aqui, né? Todos os drillsinhos tudo junto. Caraca, tá muito de noite agora. Eita, ó. Ouviu? Aqui atrás. Tô aqui atrás. Eita, nossa. Tô se aproximando. Tá indo. Tá indo. Meu Deus do céu. Ih, eu acho que os galhos tão ameaçando eles. Aqui pro lado. Peraí que eu não posso me perder. Eita, cadê o Uta, véi? Ai, tá aqui o Uta, véi. Eu vi o Uta ali. Ai, eu tô preso na árvore. Corre, corre, corre. Cadê o Uta, véi? Tá bem ali, ó. Ai, corre, corre. Corre, galera. Corre. Vai, 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 vai. Aí. Ainda bem que eu não tô cansado, né? Dá pra comer bastante. Tô ouvindo outro Camara passou por nós agora. Eu ia dizer puerta, né? Eu adoro Camara, de boa. Olha aqui, aquilo. Cara, que bicho era aquele? Parecia um Cerato. Caraca, véi. Loucura aqui da noite. Eu falei que da noite é sinistro. Não foram os Jilofossauros, mas pelo menos foi o Uta Aptor. E eu acho que tinha passado ali um Cerato, não sei. Ó o Geral correndo. Eu acho que eles tão pra cá, ó. Não sei. Aí. Tô ouvindo grito. Tô ouvindo também, não só Uta, mas pelo que parece tem... Tem... Aqui, ó. Aí, perfeito. Água. Caraca, eu tava precisando muito. Muito bom. Tem um Portasauro também. Eu não tenho certeza. Aí vai. Ó. Herrera também gritou. Tô tudo pra cá. Caraca, essa escuridão gigantesca é sinistra. Ó, é Herrera mesmo. Aí, vambora, vambora. Vambora. Vamo vazar, vamo vazar. Já o correndo aqui. Ó, eu tô ouvindo o Porta novamente, ó. Gritando. Temos outros bichos aí sinistros. Pera que eu me perdi. É pra cá? Acho que é pra cá. Eu acho que dessa vez a gente tá chegando. Perfeito. Alguns momentos depois. Depois de andar um tempinho, finalmente estamos chegando agora no nosso objetivo. Caraca, apareceu o Tiranossor do Rex aqui atrás do nada. Eita, nossa, véi. Quase que ele me pegou. O cara tava do meu lado. Ô, louco. Caral, o Tiranossor do Rex aqui. Pulei por cima. Um outro Rex. Ah, eles estavam com o Anki ali. Caraca, que susto, véi. Do nada, outro Tiranossor do Rex. Eita, nossa. Esse final agora foi eletrizante. E eu digo final porque agora estamos chegando finalmente no nosso objetivo. Que é aqui pra cima. Depois de uma longa caminhada, conseguimos chegar sem salvos. E olha aqui, tem um giguinha falecido. Eita, nossa. Caraca, quanta carcaça nesse rio, sério. Vocês viram ali? Tirando o Tiranossor do Rex. Tinha um Anki falecido. Agora um giga. Tinha aqueles lutas mais lá atrás, né. Vamos correndo aqui, né. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê o seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço aos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Não falta muito agora pra chegar. Falta bem pouco. É no laguinho que tem aqui em cima mesmo. E a gente vai se estabelecer lá. E já era. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri